E a Justiça de São Paulo decidiu revogar a prisão domiciliar do médico Roger Abdelmacy. Uma nova perícia mostrou que ele pode fazer um tratamento médico na própria unidade prisional. Em agosto, a Justiça havia determinado a internação dele num hospital psiquiátrico, para que fosse possível, então, realizar um laudo real da situação de saúde, já que havia suspeita de uma fraude no laudo que permitiu que Abdelmacy cumprisse a prisão domiciliar. Ele foi acusado e depois condenado a 173 anos de prisão após as acusações de estupro e também assédio sexual.